E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, matamos o gordo, né? Matamos o bichão da cepa lá, mano. 3 de 5 ceifadores mortos. Cara, é o seguinte, eu quero sair dessa nebulosa aqui. Só que eu tô com medo de quebrar a nave, a gente tem um de casco. Então vamos dar um tempo aqui. Vamos esperar passar um pouco o tempo pra ver o que que rola. Vambora. Ah, rapidinho, galera. O canal precisa pegar os mil inscritos pra monetizar, mano. Vocês que estão assistindo o vídeo, se vocês puderem, por favor, compartilhar, comentar, dar like. Vocês ajudariam pra cacete o canal, mano. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Eita porra, consegui uma estratagema nova. Agora eu vou pesquisar sabe o que, mano? Mais um Reaper? Não. Mais um Reaper seria interessante. Mas o que que é esse selo aqui? Vamos pegar esse selo aqui? Eu não sei, cara, até agora eu não sei pra que que servem esses selos que a gente tá liberando. Mas vamos lá. Vamos lá, dá um... Eita porra, intervenção? O que que é isso? A reconstrução já foi procedido mais rapidamente do que foi antecipado. Desculpe a minha descalculação, comandante. Eu vou fazer o recorde. Ah, beleza. Ganhar um servidor por dia. Ok. Tá, agora a gente tem que melhorar o casco da nossa nave. A gente construiu aqui... A gente já tinha isso aqui construído, né? Mas beleza. Tá, eu não sei se isso aqui recupera tudo. Putz, tem poucos servidores, né? Aí é foda. Tá, vamos lá. Dezesseis, dez... Armazenamento de irmãos caídos. Ai, mano. Eu não sei se isso aqui é bom não, galera. Vamos colocar? Vamos colocar... Vamos pesquisar isso aqui. Putz, mas a nave tá com um casco ruim, né? Precisa de oito servidores. Vamos guardar pra recuperar. Eu tô com medo da nave explodir, ser atacada, esse tipo de coisa. Ai, meu Deus do céu. A nave vai ser atacada. Eita, o que aconteceu? Oh, sh... Oh, sh... Que que é isso, mano? Cinemática? Que porra é essa? Que que é isso, cara? A nave tá sendo atacada. Battle stations. Hang on the boy's shields. Run out the guns. What's happening? Maluco, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Caralho! The edict is breached. O que que tá rolando, cara? A nave tá... Eu fiz merda? Incoming teleportation. Signifiers. Titles, Roth. Stand by to repel borders. Cara, eu fiz alguma merda. Eu não sei. Eu fiz besteira? Mano. O que que tá acontecendo? Alguém me fala o que tá acontecendo. Eu não sei se eu fiz besteira? Ou se a nave tá sendo atacada? Tipo assim, eu não sei. Cara, isso tem cara de ser da história do jogo. Vamos continuar. Aquele maluco! Ah, então isso é o que você tá acontecendo, cara? Aquele cara! Ah, 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 ah! Oh, você deve saber melhor que tenta ser tão vile, Sosbury. Não! Ektar, o Libris foi breachado. Eu preciso de apoio de direção. Ah, sim. Sim, chamem os seus esclavos silvores, eu vou usá-los para fertilizar o seu corpo. Cartha, onde estão as minhas reenforcências? A teleportação interna está disruptiva. Você vai precisar guardar os intruders enquanto o suporte está no chão. Sim, Cartha, deixa-nos dançar. Cara, o que está acontecendo? Tá, vamos lá. A inquisitor subjugue cada esse reforço e chegará no próximo turno. Mano, olha esses inimigos aqui, cara. É inimigo novo. Campeão Flagelord, ataque explosivo. Cara, tem inimigo novo, cara. Caralho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ferrado. Cria reflexo ao ser atingido. Caralho. Tá, beleza. Ah, vejo um demônio. Esse cara é demônio? Não, é orgânico. Velho. Deflagra uma explosão em área. Ah, vejo a mente de alguém. Tá. Eu consigo dominar a mente de um inimigo. Nossa, mano. Olha isso, galera. Tá, eu tenho que derrotar o cara. Os reforços vão chegando. Beleza. Tá, vamos vir pra cá, pra cima. A gente não vai derrotar aquele bicho ali. Nem adianta. Eu vou dominar a mente desse cara aqui. Não tem como. Em até dez... Em até dez metros. Eu já estava planejando isso. Tá. Ae, beleza. Dominei ele. Ele vai atacar o amigo dele. Nossa, que porradão. Foi boa. Beleza, Overwatch. Como sempre, os caras... Não surpreendem a gente. Nossa, como é que eu vou lidar com esses inimigos, cara? É muito inimigo. Não. Não. É igual ao paladino, cara. Esse flagelante é um paladino do caos. É um paladino de Nurgle. Ele é igual ao nosso paladino. Ele faz as mesmas coisas que o nosso paladino. Eita porra, o cara. Hector. Hector, eu contendo com o príncipe daemon. Oh, venha agora, Carver. É dentro de você que você vai grudando. Esse cara tá dominado ainda? Não, ele não tá dominado. Aí é foda. Tá, eu consigo infligir louco em todo mundo aqui. Não, mas consigo pegar a maioria. Beleza, tá geral louco. Maravilha. E eu consegui um... Eu consegui um médico. Olha que legal. Ao invés de me mandar uma porra de um guerreiro, me mandar um médico, mano. Aí é foda. É, não tem nem o que fazer. Vamos vim cá pra cima, vai. No próximo turno, o médico faz alguma coisa. Tá, é o seguinte. O certo é correr. Se os reforços aliados forem chegando... Se os aliados forem chegando por aqui, é melhor a gente ficar aqui em cima. Tomara que eles venham pelo mesmo lugar sempre, né? Nossa senhora! Tomou muito dano esse cara. O cara ainda tá louco ali, só que não mostrou. Não tinha mostrado que ele tava louco. Avance com impuridade! Grandfather, escuta meu nome! O cara encheu a vida, mano. Isso é roubado. Eles não atacam os aliados tão loucos. Ah, eles atacam sim. Nossa, mas olha a volta. Olha a volta que o cara deu pra atacar o chefão, mano. Encheu as ruas! O quê? O quê que ele fez? O quê? O quê? Eu tenho muito perdido essa chave, Arthur! Você será meu vencedor de honra quando celebrarmos a glória da Morbis Inevitável! Tá, beleza. Esse personagem aqui apareceu aqui. Menos mal. Será que consigo matar esses caras? Peraí. Não consigo derrubar essa estátua aqui, mas não vai fazer diferença. Cara... Ah, meu Deus do céu. Tá, vambora. Vamos dominar. Acho que é melhor não dominar ninguém. Acho que é melhor só... Isso aqui me quebrou meio que... Deixa eu ver os itens desse cara. Não tem nem como ver os itens. A impressão que dá é que ele tá com os equipamentos da missão passada. Tá, eu consigo acertar os três, mas não vai dar dano. O certo seria eliminar os pequenininhos. Tá, vamos acertar aqui o cara. Peraí, foi. Eu posso matar esse aqui. Vou matar aquele ali pequenininho, vai. Pronto. Eu vou exterminar os minions do cara primeiro. Pra exterminar ele depois. Eu tenho medo desse cara pular aqui em cima. É foda, mano. Minha blade é sua. Poderia... Nossa, esse cara tem muita vida, esse flagelante. É muita vida. É muita, muita vida. Estou ocupada. Posso causar frenesi de novo ali embaixo. Vou fazer isso. Vamos vir aqui embaixo. É arriscado, mas vamos fazer isso. Pronto. Vai todo mundo dar porrada um no outro. É isso aí. Manter os caras no CC. Puts. Acertar aqui vai dar? Não vai rolar. Acertar aqui não vai rolar. Acertar aqui não vai rolar. Se a gente vier pra cá pra flanquear, talvez. Será que é arriscado? Putz, tem cara de que é uma loucura fazer isso, cara. Tipo, vim pra cá pra frente tem cara de que é uma porrice. Tremenda. Mas eu vou fazer mesmo assim, na moral. Vou dar um tirinho nele, vai. Pronto. Se a gente puder acabar com a armadura dele no próximo turno vai ser bom. Eu estou com você. Cara, os nossos aliados estão aparecendo muito, muito torto. Cada um num canto. Não está legal. Você está pronto? Power! Nossa, quanto dano, cara. Nossa, quanto dano, cara. Não está legal. Derrubou todo mundo. Nossa. Meu Deus. Os insurgentes têm penetrado 57,3% dos sistemas de edicto. Os meus servidores estão completamente fechados. Com sua liberdade, comandante, eu vou repelar essas bordas. Tá, beleza. Como a gente vai derrotar esses caras agora, mano? Aqui o pariu, a gente está muito ferrado. Nossos aliados parecem que surgem tudo do mesmo lugar. A gente tem um Chaplin aqui. A gente tem que derrotar aquele cara ali. Não, espera aí, mano. Aqui embaixo não adianta, a gente não vai derrotar. Sim. Estamos ficando sem ponto. Para dar frenesi em geral. Eu vou concluir. Eu posso dar tiro nesse cara aqui, mas não vai adiantar muita coisa. Eu vou usar de novo, mano. Frenesi. Quando a gente puder atacar com força, a gente ataca. Mas por enquanto... Espera, está faltando um carinha. Bom, parece que está pegando todo mundo aqui. Vou atirar nesse grandão aqui. Estão prontos. Eu posso acontecer. Estão prontos. ... Atordoamento Eu vou causar... Ah, eu preciso dar dano nesses caras. Vamos dar dano nesse cara aqui Esse inimigo grandão Eu acho que ele só vai matar atordoando ele É o único jeito Quatro Não acho que eu consigo A gente tem estratagema Maravilha A gente vai executar esse cara Se tudo der certo A gente executa esse cara no próximo turno Nossa, tá todo mundo louco Isso, bate no cara que tá morrendo Cara, deu praga nos amigos Nossa, teleportou o amigo pra longe, cara Meu 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 Deus do céu, olha a merda, tá, vamos lá O cara tá lá do outro lado do mapa, cara O paladino É foda É um joystickar, não é paladino Tá, eu consigo matar esse cara sem precisar dominar ele Deixa eu recuperar a munição Cadê? O dano em área vai pegar em todo mundo? Não, não vai pegar em todo mundo Não, não pega Droga Não pega em todo mundo Droga Pega nesse aqui Alguém aqui consegue me matar? Acho que ninguém aqui consegue me matar, na moral Eu vou atirar nesse cara aqui Esse é o cara que joga doença, né? É o cara que joga spray Esse cara não... O cara não é forte, não Isso é chato Eu tenho medo de acertar o chefe e ele teleportar Então eu vou ficar focando os minions dele Acho que a ideia mais inteligente é essa aqui Cara, tem um paladino... Nossa, cara, olha essa merda Tá, vamos flanquear os caras Vamos dar aquela flanqueada nos inimigos Vambora Tá, esse é o paladino? Não, esse é o nosso Jushikar Eu não me lembrava dessa habilidade aqui Essa habilidade de dar armadura para os aliados Eu tinha me esquecido Tá, esse cara aqui, mano Nossa, ele só tem dois de armadura, cara Tá, meu amigo, meu chapa Meu chapa Dá uma sub... Putz, é foda, mano, subir aqui nesses lugares Tá, vem pra cá Vamos lá, vamos lá pra baixo com ele Vamos cercar os inimigos Qualquer coisa a gente arranca braço Esse tipo de coisa Deleza? Deleza? Ah, descer ali Tá fora de cogitação Não tem como Ele vai teleportar alguém do meu grupo Quer ver? Amaldiçuado Regiões, não deixe esses serfes silvores me derrotar Traga-me, o Inquisitor Comandante Eu tenho calma as espasmas de Idix A teleportação de Deus Deleza vai ser bloqueada em 37 segundos Tá bom Não tem mais reforços É o máximo Toda vez que o Kadex perde vida Esse cara aqui perde também Cara, na moral Vou dar dano em área ali Tenho medo não Vou dar dano em área ali Siga os inimigos Deleza Vai lá Cria teus reflexos Criou tuas Ele criou as ilusões dele Beleza Nossa, tem um monte de ilusão pelo mapa Tipo, não é uma Duas Beleza Sumiu Tem que fazer sumir as ilusões dele Tomei mais uma ilusão Atirar lá embaixo Não vai rolar Atira aqui também Ou tá fora de alcance Ela está fora de alcance Eu vou compilar Parece que agora atira Porra, mas Acerta ou não acerta aqui, mano Esse era o verdadeiro Pode crer A missão é subjugá-lo, né Não é pra Não é pra matar os aliados dele Será que eu consigo usar Um servo crânio de cura No meu aliado Consigo Não, tá muito louco Derrubar isso aqui nele Nossa, o cara perdeu muita vida O aliado aqui perdeu muita vida, cara Vambora Vambora Vamos com o capelão pra cá Aqui custa ponto? Custa Droga Beleza Morreu um Tá, esse médico aqui Tá muito longe, cara Nossa, esse médico Tá longe demais Demais, demais Demais Eu não posso mais dar dano No chefe Se eu der dano nele Eu vou Eu vou dar dano No meu personagem No meu bibliotecário Curar o bibliotecário Meu, quanto dano Meu, quanto dano, cara Esses inimigos novos são muito fortes, cara Não, não o da metralhadora Mas Teleportou a mulher Teleportou que ele não podia Ai, desgraçado Bah Nosso gulho é uma chanta Eu não deveria dizer Meu bem-vindo, hein, Carvalho? Vai embora? Blademonger Withdraw Our forces Ih Void shields Fully restored Commander Ele se fudeu Ele se fudeu Ele não vai conseguir fugir Que massa, mano Ele se fudeu Sabotaram ele Ele não vai conseguir ir embora Tá, é o seguinte Descer não vai rolar Eu estou com você Ah, cara Olha essa merda, cara Caralho Peraí, vamos pensar aqui Eu vou empurrar esse cara pra perto Pra ele tomar a daniária Daniária do bibliotecário Pronto A armadura foi embora Essa mulher vai morrer, cara Se ela ficar aqui sozinha Eu correr pra cá também Eu vou apanhar Ah, vamos subir aqui Cara, ele foi sabotado Então Ele não vai conseguir fugir da nave A gente vai matar ele aqui É aqui que esse cara morre Beleza, o de lá de baixo vai morrer Seguimos Seguimos Dá pra vir pra cá Dá pra vir pra cá Pra ele ser curado Ou eu mando um Então o robô não vai Seu ordem Perfeito, mano Perfeito, mano Topamos, cara O capelão vai bater Vou bater normal Hum Enfraquecido Boa Cara Deixa eu me buffar com a armadura Pra eu poder apanhar A gente bufa pra apanhar Vambora Pronto Eu vou atirar Tá, vamos arrancar Pedaço desse maluco aqui Pra ele não bater mais na gente Desativa a proteção Quebra a armadura Vamos desativar a proteção Pra ele não usar Escudo mais Otário Pronto Otário Deu pouquíssimo dano Tomou uma Andou Meu amigo O que que é isso Essa habilidade é nova Ele não tinha usado isso antes Beleza O cara fugiu Ele amaldiçoou alguém Beleza Cara, que missão Missão legal Tipo Não tá tão difícil Mas tá foda, mano Vai tomar Matar você Otário Pronto Agora A gente tá limpando O campo de batalha A gente tá ficando Safe Ela tá amaldiçoada Será que eu consigo Tirar essa maldição dela? Pra poder dar dano No chefe Acho que eu consigo Fazer isso Ah, eu dou pouco dano mesmo Eu pensei que eu fosse Dar mais dano Se eu viesse pra cá Mas Eu acho que eu consigo Tirar isso dela Com o Servo Skull Ele purifica, né? Vamos ver se sai Aê Purifiquei Limpou o debuff dela Tá, esses inimigos aqui Nossa, eu tô sem munição Aí é foda Tá, eu vou correr pra longe Não vou ficar aqui então Ficar full cover aqui Hum, aí é foda Tá, seguinte Se eu corresse um pouco mais pra cá Com ela Nossa, eu tô numa situação Ruim aqui, mano Não é uma situação Interessante É, eu vou atirar mesmo Vou tirar a armadura desse cara Pronto É o jeito Arrancar a armadura dos caras É o jeito de Diminuir a discrepância No Eu dou pouco dano Eu dou tipo dois Ih, carai Tomara que ele não vire no meu No médico aqui E mate o médico, né? Você vai perder a armadura, amigo Para o Emperor Muita armadura, cara Cara, é muita armadura, cara Tá, vamos buffar aqui a EGID Buffa a EGID e vai pra cima Pô, vem pra cá, pra baixo Pra poder bater nele No próximo turno É o jeito Vou ter que recarregar a munição também Olha a merda Acho que é melhor assim Todo mundo recarregado Vamos avançar aqui Só tem dois Ih, bateu no cara Nossa, cara Precisava disso Exagero Seu comandante Essas ruas vão curar Gratitude Rotos Tá Pera, eu tô com algum debuff Eu tô com enfraquecido Vou atirar nele Na real não Vamos bater mesmo assim Pra gente dar algum debuff nele O alvo não pode usar mais vínculo maldito Não pode usar mais salto Não pode mais dar debuff Vai nos aliados Pronto Agora eu vou poder bater nele Sem perder vida O cara criou várias cópias Mano Vamos ver se é verdadeiro Vamos ver se é verdadeiro aqui Verdadeiro tava no meio, cara Beleza Tá, a gente tem que matar esse cara aqui Esse grandão aqui Ao seu serviço Eu vou Putz, você não posso bufar esse cavaleiro aqui O que é o seu will? Tá, vai sobrar ponto pro ataque Eu vou bater nesse cara com o cavaleiro aqui, mano Com o médico Tá, vai sobrar ponto pra dar ataque Estão preparado Então eu buffo você de novo Eu estou com você Não, maluco Gratitude Não é pra ir pra cima não Caralho, é o dano Dano crítico no caso, né 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 e é o vulnerável e aí e eu tô fraco mano eu vou dar tiro não na real bater mesmo vai E aí e evoca seis faróis de teleporte really vai vir aliado e o e o meu irmão e isso é o que eu chamo de sabotar a missão da gente né e a e a eu tenho como fechar é mas aí ele acabou de mas aí tá de sacanagem comigo tá vambora vamos fechar um e esse jogo tá de sacanagem o inimigo tem umas habilidades extremamente roubadas o aqui já andou e mano mano olha a merda tá vem pra cá eu vou ter que fechar o máximo que eu conseguir pra não me ferrar fecha aqui e aí cara olha a merda aqui em cima tem como não aqui em cima já era olha a merda cara tá bom vem você e aí vou fechar mais um portal e aí e aí caralho mano olha o que que o cara faz com a gente mano vai tomar tiro e e deixar isso aqui eu não vou conseguir né e tomar dano e aí e aí e sobraram três portais é isso aí é foda cara e a opa da seguinte e aí eu poderia ter ele eu vou fazer isso não vou teleportar todo mundo pro meio não tacar um raio na cabeça dele e aí pronto toma dano vamos ter que lidar com esses portais aí cara o cara apanhou nossa deu dano não tem nada comanda nós temos exterminado o resto das bordas mas esse príncipe da mona ainda nos torna minha espada é sua cara eu vou me curar agora eu acho que os portais não os portais só vão aparecer depois vamos vamos fechar os portais para que a gente não se ferrar estou sem ponto cadê o capelão? Chaplain dá mais pontos de determinação para o nosso guri aqui tá vamos lá vamos dar mão de um martelo nele para ele não poder usar mais habilidades desativa desativa assalto desativa teleportes desativa número de música desativa assalto vai dessa vez você não vai escapar demônio você será minha por que carver? eu não sabia que você queria tanto muito filho da puta eu estou aqui para servir eu vou atirar na... tem? cara tem? eu não estou aqui tem que estar em enemies como é que os pinos são tais Eu tenho range aqui? Eu não tenho range aqui. Olha o jogo me pregando peça. Aqui eu tenho. Ahn... Eu acho que eu não consigo vir aqui. É... Preciso ativar esse portal. Nem com esse cara. Deixa eu ver com ela. Com ela também não dá. Tá, seguinte. Putz, não dá mesmo não. Tá, eu preciso... Destruir esse portal de algum jeito. Não posso deixar a reforça chegar com ele morrendo. Pronto, teleportei todo mundo. Tá, a Vakir não dá dano. Então... Tira o portal. Vai tomar tiro. Deixar de ser trouxa. Tira o portal. Tira o portal. Toma. Vou dar dano normal Vou guardar... Ah, não tem ponto, né? Ah, foda-se Tá dano normal Vai que eu consigo pontos de determinação Pra poder curar Ele tá morrendo Ele não pode mais saltar Vai morrer, irmão Vai morrer Vou matar ele com o capelão Ué, eu vou perder vida se eu andar Ah Tá, então vou atirar Putz, ele cria cópia Aí é foda Isso é o inimigo que você quiser O que o diabo tá errado? O que o diabo tá errado? O que o diabo tá errado? Tá errado isso Esse inimigo não deveria subir aqui Vamos acabar com esse cara aqui, mano Vengeance Quebra de armadura Atordoamento Esse inimigo subiu Num ângulo muito zoado Ele não devia ter conseguido fazer aquilo Ah, eu vou executar ele agora Pra gente ganhar ponto Ah, eu vou executar ele agora Droga Atira Não era verdadeiro Próximo Outro Não é Não é Ah Tá, seguinte Sobe aqui Ah, tô sem munição, cara É sacanagem Dá um raio aqui É justamente o último que não era ele Acho que eu vou executar ele com esse cara aqui É isso, galera Caralho, derrotamos o Kaydex Ah, demônio Correu, demônio Oh, vou tirar o mouse aqui Puppets of the Corpse, Emperor You dare imprison me? Your precious Konex is burned The boom will thrive We have him This Warden of the Bloom Frone of the Emperor Slay this creature We cannot Without the Codex The remaining Reapers will continue to spread their strains unimpeded He is our only link to the Bloom Report The enemy vessel is disengaging What? Those cowards Foi abandonado It flees into the sea of souls Destroy it Before Maluco, cara Que missão foda, galera Essa foi a missão mais legal do jogo Dessa... 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 Dessa parte de caçar os... Os Reapers Essa foi muito boa, cara Essa invasão na nave foi similar ao XCOM, mano XCOM 1 e 2 quando invadem nossa base É muito legal Ele queimou o nosso livro, cara Como é que a gente... Foxicus be recovered, Inquisitor No... No, its precious wraithbone is shattered I trusted it would be safe in the heart of a ship Crewed by the Emperor's most elite demon hunters The Emperor judges us all This stillborn venture was your plan Delightful, isn't it, Carther? He not only questions your methods But your authority is real Silence, demon filth Your time is at an end Not yet What? Why? This abomination serves the plague god He must be exterminated immediately This demon prince knew enough to locate and destroy the Codex I must extract what else he knows You made this mistake on the craft world Blindly chasing mysteries And what would you have us do, Ektar? Without the Codex, we will flounder in darkness While those last two strains spread beyond our control Rotten deed Rotten deed Commander, hear me The bloom spreads beyond our capability to stop it I am out of ideas and we are out of time My one hope is that this demon knows something we can use If I fail in the task Do what you will with me If you falter for a moment I will have no other choice He fears you, Carther He is not my executioner But he will be yours He is not my executioner He is not my executioner Caramba, mano Ah, nossa nave está toda quebrada, cara Toda quebrada Ai, galera Esse episódio foi foda, mano Foi muito foda Muito obrigado aí por terem assistido, mano Eu vou encerrar por aqui, mano Deem aquele likezão Se inscreve aí no canal e comenta, cara Comenta aí porque vocês ajudam muito Quando vocês comentam no vídeo, beleza? Então, falou